Veja! Vixe! É só o mamão! 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 Tem de dois ali em copo! Ah! Eliseu! 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 Vai, Salomão! Vai, Salomão! Bora, Salomão! Bora, Salomão! Poxa, amor! Vai, Tatá! Vai, Tatá! Tem que contar até cinco, hein? Depois de montada, hein? Tem que contar até cinco depois! É, tem que contar até cinco! Um! Dois! Epa, não vale, não! Ah, vale! É, tem que contar! Dois! Três! Quatro! Cinco! Ah! Maravilha!